Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer mais um ponto muito bonito e também muito fácil de fazer. Nós podemos utilizar ele para fazer qualquer peça aqui no tricô, incluindo cachecóis, tá? Então vocês podem utilizar esse ponto para fazer cachecol também, vocês podem utilizar a lã que vocês desejarem, tá? E deixar o trabalho muito bonito com esse ponto. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Esse ponto ele é múltiplo de 5 mais 4, ou seja, nós vamos colocar na agulha de 5 em 5 pontos até atingir o tamanho da nossa peça e no final adicionamos mais 4 pontos. Então, para fazer essa amostra com vocês, eu vou trabalhar com 19 pontos na agulha. Depois de trabalhar todos os pontos na agulha, nós ficamos com o trabalho assim. Agora, nós vamos começar tirando o primeiro ponto sem trabalhar. O próximo ponto nós vamos trabalhar em ponto tricô. O próximo também. E o próximo também em ponto tricô. Ficando aqui com 4 pontos iniciais. Agora, o próximo ponto nós vamos trabalhar em ponto meia. Dessa forma. Fazemos agora 4 pontos em ponto tricô. E um ponto em ponto meia. Novamente, trabalhamos 4 pontos em ponto tricô. Dessa forma. Fazemos o próximo ponto em ponto meia. E vamos finalizar a carreira com 4 pontos em ponto tricô. Ficando assim, a primeira carreira do nosso trabalho. A segunda carreira do nosso trabalho é bem fácil. Nós vamos tirar aqui o primeiro ponto sem trabalhar. e todos os outros pontos da carreira, nós vamos trabalhar em ponto tricô. Então, a segunda carreira, nós sempre vamos trabalhar em ponto tricô todos os pontos. Então, vamos fazer isso. O último ponto também ponto tricô. A terceira linha do nosso trabalho nós estamos aqui do lado direito da peça. Então, nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer. Vamos trabalhar três pontos em ponto meia. Ficando com quatro pontos iniciais. O próximo ponto que está em ponto meia nós vamos tirar da agulha só passando de uma agulha para outra sem trabalhar. E agora, vamos trabalhar quatro pontos em ponto meia. Dessa forma. Tiramos um ponto sem trabalhar e fazemos novamente quatro pontos em ponto meia. Próximo ponto tiramos sem trabalhar. Vamos fazer os últimos quatro pontos em ponto meia. Finalizando assim a terceira linha do nosso trabalho. A quarta linha nós estamos aqui do lado avesso do nosso trabalho. Nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer e vamos trabalhar agora três pontos em ponto tricô. Aquele ponto que nós tiramos sem trabalhar com o fio para esse lado, nós vamos tirar ele novamente sem trabalhar. Apenas passamos de uma agulha para a outra. Fazemos quatro pontos em ponto tricô. E tiramos um ponto sem trabalhar. Novamente, vamos fazer quatro pontos em ponto tricô. Tiramos um ponto sem trabalhar. E finalizamos a carreira com quatro pontos em ponto tricô. Então, assim, nós finalizamos a quarta carreira do nosso trabalho. Do lado direito, a nossa peça se apresenta dessa forma, tá? Com esse desenho. Então, nós fizemos aqui as quatro primeiras carreiras. Depois de finalizar essas quatro primeiras carreiras, nós vamos começar a repetir desde a primeira, tá? Então, vamos sempre trabalhar de quatro em quatro carreiras. Então, agora, nós vamos repetir a carreira de número um. Então, tiramos o primeiro ponto e vamos fazer aqui três pontos em ponto tricô. Próximo ponto, nós vamos trabalhar em ponto meia. Quatro pontos em ponto tricô. Um ponto em ponto meia. Novamente, fazemos aqui quatro pontos em ponto tricô. Um ponto em ponto meia. E finalizamos a carreira fazendo quatro pontos em ponto tricô. Então, assim, nós temos a repetição da primeira carreira que nós fizemos. A segunda carreira do nosso trabalho é aquela que nós trabalhamos todos os pontos em ponto tricô. Tirando aqui o primeiro sem trabalhar. trabalhar. E aí, vamos fazer todos os pontos em ponto tricô. Assim, até o final. Agora, nós vamos repetir o que fizemos na terceira carreira. Então, tiramos o primeiro ponto sem trabalhar. trabalhar. Os próximos pontos, nós vamos trabalhar fazendo três pontos em ponto meia. E um ponto sem trabalhar. Quatro pontos em ponto meia. e um ponto sem trabalhar. Quatro pontos em ponto meia. Um ponto sem fazer. novamente, fazemos um, dois, três, quatro pontos em ponto meia. E assim, ficou a repetição da terceira carreira. Agora, nós iremos fazer a repetição da quarta carreira. tirando o primeiro ponto sem fazer, vamos trabalhar três pontos em ponto tricô. E vamos tirar aquele ponto sem trabalhar. novamente, vamos fazer aqui quatro pontos em ponto tricô. e tiramos aquele ponto sem trabalhar. trabalhar quatro pontos em ponto tricô. E um ponto sem trabalhar. Finalizamos a carreira fazendo quatro pontos em ponto tricô. E essa foi a última carreira de repetição. A partir daqui, nós começamos tudo de novo. repetimos a primeira carreira, a segunda, a terceira e a quarta carreira. Até nós atingirmos aqui o comprimento ideal da nossa peça. É um trabalho fácil de fazer. Requer um pouquinho de atenção. Mas fica muito bonito. Vale a pena tentar fazer esse ponto. E nessa amostra maior, nós conseguimos visualizar bem os pontos. Fica um trabalho muito bonito. Nós temos aqui esse relevo na frente do nosso trabalho. A parte de trás fica assim, toda em tricô. Fica também um trabalho muito bonito. Como eu falei para vocês no início, podemos fazer qualquer tipo de peça com esse ponto. Podemos fazer cachecóis, mantas, blusas. Podemos utilizar para fazer até capas de almofada, mantas para cama, para sofá, para bebê. Enfim, podemos usar a criatividade e fazer muitas peças bonitas com esse ponto. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal e ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tá vendo?